Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro episódio 33 do nosso desafio aqui no Chess.com, agora jogando aí essas posições mais abertas, jogando com a volta do xadrez mais agressivo aqui nos episódios, e bora lá pra essa partida de hoje, foi 4x5, e nos últimos episódios eu cheguei a jogar ali o gambito do rei, mas existem outras aberturas abertas, outras aberturas agressivas que dá pra usar contra o E5, não precisa ser sempre o gambito do rei, então eu vou jogar aqui com o cavalo F3, primeiro já atacando em E5, só que agora eu vou fazer D4, levando pra outra abertura, que é uma abertura bem aberta, que é uma abertura cheia de complicações táticas aqui, que é o gambito escocês, então D4 e D4, eu jogo bispo C4 sacrificando esse peão de D4, o meu objetivo é desenvolver as peças rapidamente, então já tirei o bispo pra C4, vou rocar rápido, e agora, bom, ele jogou D6, que eu acredito que é o melhor lance aqui mesmo, na posição, que ele evita as ideias de E5, então em muitas posições se ele jogasse com o cavalo F6, poderia ter um E5, e agora eu vou jogar C3, que é a ideia típica aqui da variante, sacrificando mesmo o peão, bom, e agora eu posso jogar cavalo tomar C3, e vou jogar com o peão a menos aqui, mas com uma vantagem no desenvolvimento, mas eu posso pensar em outros lances também, como por exemplo, Db3, Db3 atacando F7, só que Db3 atacando F7, ele vai fazer um Db7, e quando o cavalo C3, eu levo o cavalo A5, mas aí Db5 cheque, né? E aí, será que vale a pena jogar esse Db3? Aqui é uma questão aqui, eu não sei exatamente como que é a teoria dessa abertura, então a gente tá caçando os lances aqui logo na abertura, então vamos descobrindo aqui, então a B3, acho que Db7 ele vai fazer, cavalo C3, cavalo A5 eu vou ter um Db5, se C6, Db5, e aqui Db3, Db7, cavalo C3, se cavalo F6, eu tenho um cavalo D5. Tá, eu vou jogar esse Db3 primeiro, já ameaçando F7, tentar aproveitar rápido aqui esse meu desenvolvimento, né? Porque se eu não aproveito direto, ele joga um cavalo F6 e Rock, né? Bom, agora eu vou fazer cavalo por C3, ameaçando um cavalo D5, já atacando a Db7, ele veio com um bispo por G4, mas não tá pendurando tudo aqui esse bispo G4? Se eu jogar uma por B7, eu ataco a torre de A8, ataco o cavalo de C6, já não caiu uma peça inteira aqui? Pô, esse bispo G4 foi parceiro aqui, né? É aquele negócio que eu já falei aqui, que rola muito aqui nessa faixa de rating aqui, que o pessoal não pensa no lance do adversário, né? Só faz um lance e boa, né? Vou jogar e seja o que Deus quiser, vamos ver o que que acontece, não tem essa de ficar calculando o lance, não, é só ir jogando mesmo, né? Bom, tomar em C7, esse bispo B6, dá uma B7, beleza, dá pra tomar esse peão aqui também, e agora ele tá querendo rocar, né? Eu não queria nem deixar ele rocar aqui, hein? Bom, bispo G5 eu ameaço o cavalo D5, tô só vendo se não tem um lance ainda mais rápido, né? Vamos conhecer aqui, vamos jogar bispo G5, já tem esse lance agora, é, dama B7, é a casa que eu tenho pra colocar minha dama, Tô ameaçando o cavalo D5, e não tem como ele defender, né? Ele vai acabar perdendo a dama aqui Porque esse rock cavalo D5 Já foi, né? Perdeu a dama aqui, não tem casa pra ela Se dama E8, bispo F6, aí não pode tomar, que leva cavalo toma e já tá perdendo E esse perde a dama também, né? Faço cavalo pra F6, cheque Dama por E4 E agora, cavalo por G5 Não tem como evitar o dama pra H7, já, o peão de F tá cravado E mate, basicamente, né? Ele vai jogar um rei G7, dama H7, rei... Enfim, vai tomar mate em poucos lances É, aqui ele começou jogando bem até, contra esse gambito F6, mas depois ele deu uma pendurada muito feia ali com bispo G4, né? Mas olha, esse é um gambito bem interessante Eu jogava o gambito F6, foi um dos primeiros gambitos, assim, que eu comecei a jogar E caramba, ó, vamos ver essa... A gente tem feito aqui no desafio, vamos ver aqui a revisão, né? Tem rolado muito esse negócio de 100% de precisão, né? Não sei se é um erro aqui do... Da análise aqui do chess.com, mas toda... Já faz uns episódios aqui, vamos pegar os 10 últimos episódios Tipulou pelo menos uns 3 aqui de 100% de precisão Mas é que são essas partidas curtinhas, né? Aquele negócio não tem muito como errar também, né? É, mas vamos ver aqui a revisão, então, dessa partida Mas foi isso, né? 100% de precisão, então, no nosso gambito F6 75% de precisão pra ele Vamos ver aqui na análise como fica, então, fazendo a análise com o Stockfish E eu vou mostrar umas ideias aqui também dessa abertura Que é uma abertura bem legal, inclusive tem um vídeo aqui no canal Que eu explico como jogar esse gambito, tá? Então, se você buscar aqui na playlist de aberturas do canal Busca lá, gambito F6, aprenda a jogar o gambito F6 GM Evandro, você vai aprender a jogar essa abertura Então, vamos lá D4 é D4 Bíceps C4 Bíceps C5 Ele jogou defendendo o peão Rock E aqui, é... Cavalo F6 É um lance que você vai ver muito aí nas partidas Que o branco já pode responder com E5 Você vê que não é tão fácil jogar de pretas, né? Não tem casas pra esse cavalo Toda casa que mexer, o cavalo é ruim Ele já tem que reagir com D5 Não é um lance tão fácil pra quem não tá acostumado Eu acho que, especialmente nessas faixas de rating aqui Ele vai funcionar muito bem aí nas... Nas suas partidas, né? Porque, ó, cavalo E4 leva bispo D5 Cavalo tá sem casa Cavalo H5 Já perde o cavalo Cavalo G4 Você joga bispo F4 E tá vindo H3 O cavalo não tem caso Vai ter que voltar pra H6 Você já pode tomar o cavalo Enfim Aí, aí Tem o D5 também Mas você vai poder aprofundar mais Nesse vídeo que eu falei Que tá aqui no canal, tá? Ali eu explico Certinho como jogar Mas o D6 eu acho que é o melhor lance Contra esse gambito C3 sacrificando o peão Só que agora Bispo G4 Eu acho que é o melhor Bispo G4 é o lance mais forte Tem umas posições bem doidas aqui Que jogam Dama B3 Toma em F3 Bispo F7 F8 E essa posição Acho que tá boa Pras pretas Ou é jogável A posição Mas Mas é uma loucura Isso aqui, né? Posição confusa Pra caramba De jogar É... Mas ele jogou Tomando em C3, né? Que o computador Acha que tá ok Fazer isso Eu fiz o Dama B3 É o primeiro lance Dama E7 E agora Cavalo C3 Tá certo O que eu pensei ali Que o detalhe é que Sempre o Cavalo A5 Eu respondo com Dama B5 Ou Dama A4 E eu tô vindo com Cavalo D5, né? Eu tava esperando Cavalo F6 Que a ideia era jogar Bispo G5 E Cavalo D5 Mas ele jogou Bispo G4 Já interroga duas Já pendurou Dama B7 Torre D8 Tomei Bispo D7 Tomei E aí vem o Bispo G5 Com ameaça De Cavalo D5 Deu uma B7 Aí vem o Cavalo D5 Esse foi legal Foi tudo o primeiro da máquina Não era difícil os lances também Mas geralmente É uma partida aí Que essa deu o quê? Deu quase 20 lances, né? Aí Porque é mais comum Esse negócio de 100% de precisão Quando tem ali 10 lances Poucos lances Aqui foi quase 20 lances Mas ele ainda deu Essa precisão aqui Bom, e quando chega o Cavalo D5 Já era, né? Cavalo F6 Cai a Dama Porque a Dama Tá sem casa Qualquer casa que levasse a Dama Ele perdia, né? Dama E8 Leva Bispo F6 E depois tem o duplo Dama E6 Leva Cavalo F6 Acabou as casas da Dama Aqui ele perde a Dama E na sequência Já leva Entra numa rede de mate Já, né? Bom Fica mais uma abertura agressiva aí Pra você colocar no seu Repertório de aberturas Me diz aí Se você curte mais O Gambito do Rei Ou se curte esses outros Gambitos Como o Gambito Escocês E tem outras aberturas Que eu posso colocar Aqui no No desafio também Se de repente você curte Os Gambitos aí Você conhece Alguns Gambitos Deixa aí nos comentários Qual você quer ver Aqui no desafio Que eu posso ir testando Agora que a gente tá jogando Essas poções mais abertas Essas poções de ataque Aqui no desafio Beleza? Bom E se você gostou Desse episódio de hoje Já deixa aquele like Também no vídeo Que ele ajuda bastante Aqui o canal Ajuda a chegar Pra mais pessoas Esse vídeo Mais pessoas Querem aprender Sobre xadrez Beleza? Bom Vamos então chegando Ao final do episódio de hoje E até a próxima